Eu tive o presente, a satisfação, inclusive, de vê-lo dançar, numa reportagem que fiz com ele, quando ele fez uma apresentação no Brasil, logo depois dele ter se tornado o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. Mas hoje é a primeira vez que ele vem para o nosso café da manhã. Oba! 34 anos, 20 anos de carreira profissional, 15 no exterior. E aí eu o convidei para a gente recordar esses momentos e falar um pouco. Então, venha cá, por favor, bem-vindo na nossa casa. Prazer em te receber, viu? Nossa, muito trabalho depois daquela vez que eu te encontrei aqui, né, no Rio de Janeiro. Pois é. Você veio se apresentar. É, foi ótimo. Olha, você está magrinho, rapaz. Da outra vez que eu te vi aqui, você estava... Eu acho que você está mais musculoso agora, né, do que na época que você se apresentou. E foi em 2008, né? Foi em 2008. Quer ver? Dá uma olhadinha lá. Quer ver? Senta, Thiago. Roda pra mim. Bom, o espetáculo é um formato bem, assim como uma gala de balé, né? Então, eu pensei em trazer alguns outros primeiros bailarinos e solistas de companhias diferentes, como do Stuttgart Ballet, como do English National Ballet. E um repertório bem vasto, um pouquinho de cada canto do mundo, em coreografia e nos bailarinos, né? Dá um orgulho, não dá? Legal. Mas o que é legal, assim, né? Claro que magrinho você sempre foi, eu não estava te chamando de gordinho, mas você me parece agora mais musculoso. Eu acho que você intensificou o seu trabalho de corpo, porque é um trabalho realmente estafante, não é não, Thiago? Pesado. É um cotidiano, assim, que você tem que abraçar um pouco os limites do esforço físico e a dor, né? Assim, é uma profissão que é muito satisfatória, porém é dolorosa também e faz parte do dia a dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.